E aí galera do grupo Planet Emulator, um salve a todos aí do grupo. Galera, é o seguinte, ontem eu fui tentar jogar com o Orl Zeness 1.42 e no grupo tem um tutorial bem bacana aí, ensinando, feito pelo Marvel aí. E aí, explicando tudo, qual é o emulador que joga online, onde baixar, o que fazer pra desativar, como usar o Hamash, tal, tudo beleza, tranquilo. Aí quando eu fui tentar jogar, o raio do meu emulador não funcionava em tela cheia. O cara juntou o JC, juntou o Marvel, juntou o Orl tentando ajudar pra ver o que conseguia fazer e nada desse emulador funcionar em tela cheia. O negócio só funcionava numa janelinha pequena. Eu vou aqui no grupo aqui. Aqui é o geral, vou subir pra ver as conversas anteriores. E aqui tá. Então ficava desse jeito aqui, eu colocava em tela cheia e o negócio funcionava só um pedaço do emulador, entendeu? Olha lá, ó. Eu colocava nas configurações e funcionava só um pedacinho da emulação. Esse emulador, igual tá aqui na foto aqui, ó. O que eu mostrei, a resolução dele é de 1280 para 1024, a resolução máxima. E eu tentava colocar a configuração máxima, ou até 1024, né? E não rodava nem a pau. E os caras conversando comigo, o JC, o War e tal. E pra jogar, tinha que jogar desse jeito. E eu não queria jogar assim, em telinha pequena. Então, como eu disse, às vezes esse vídeo aqui pode ajudar a outros futuros aí, sair desse problema, tá? A resolução que eu uso, no monitor meu aqui, eu vou mostrar... Ela é 1900... Vamos lá... Olha lá. Ela é 1920x1080. É a resolução que eu tô usando. Tentei baixar a resolução. Tentei baixar a resolução, igual a do emulador. Não funcionou. Tentei fazer uma porrada de coisa e não funcionou. A única coisa que funcionou foi eu baixar a resolução compatível com... Não sei, porque eu tô usando 1920, e eu coloquei 800x600, o negócio lá é rodou. Eu vou mostrar aqui. Uma coisa aí que o JC falou, que é muito importante aí, que eu achei legal, é você vir aqui no emulador, né? Clicar em propriedades. Você vai... Em modo de... Cadê que compartilhamento, versões anteriores... Não. Clicando no emulador... Propriedades... Aí vai ter aqui, ó... Compartibilidade. Nesta compatibilidade... Você pode colocar... Eu tô rodando o Windows 10. Né? Então, eu coloquei modo compatibilidade com o Windows 7, deu certo. Ou você também pode colocar modo compatibilidade com... O XP, Pack 2. Bom... Outras vezes você já tá rodando o Windows 7, ou outro modo. Mas pra mim, no Windows 10... Pra mim, que eu tô rodando o Windows 10, ele não funciona vídeo em tela cheia. Ele apaga tudo. Você vai colocar lá... É... Você coloca... Tira aqui. Coloca normal pra ele rodar com o Windows 10. O game apaga tudo. Não roda nada. Dá bug no sistema. Aí você tem que dar Ctrl-Alt-Del e resetar tudo pra poder funcionar de novo o jogo, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó... Tá sem nenhum arquivo de configuração. Então, o jogo tá puro. Tá? O emulador. O ZNS. Porque a partir do momento que você dá dois cliques nele... Ele já cria... Um arquivo de configuração, ó lá, ó... ZNS-FG. Beleza. Aí aqui, ó... Tá pedindo pra... Apertar a barra de espaço pra continuar. Porque é como se fosse a primeira vez que eu tivesse entrado nele. Então, eu vou configurações e opções de vídeo. Opções, não. Só em vídeo. Aí tá lá. Bonitinho. Uma porrada de configuração. Eu, claro, que já fui lá na última, né? 1280 por 1024. Mas isso não funcionou. Daí eu fui diminuindo. Foi mil... Aí tem essas versões aqui. DS, DR, SDS. Windows. Tá. Beleza. Tentei configurar a placa de vídeo pra resolução do emulador, também não funcionou. Esquecendo e lembrando que o emulador tem que estar compatível com o Windows 7 pra baixo. Windows 10 não funciona. Em tela cheia. Só em janela mesmo. Aí a configuração que rodou aqui... Foi essa aqui, ó. De 800 por 600. Não a DR, mas sim a DS. Desce. Certo? Aí eu vou lá. Vou experimentar agora. Sete. Ela tá pedindo pra mim apertar uma tecla pra continuar. Ah, não. Desculpa. Eu coloquei aqui em win. Vou colocar em full. DS full. Deixa eu ver aqui. Desce. Desce. Win. 800 por 600. DS win. DS full. 800 por 600. DS full. Tá. 800 por 600. DS full. DS full. É. Onde tá querendo? Ah, é. DS. Eu esqueci de apertar o botão. Onde tá querendo? Ah, é. Pau. Aí, agora foi. 800 por 600. DS full. Agora ficou full screen. Você viu que o negócio é meio embaçado mesmo. Mas aqui, ó. 800 por 600 e DS full. Certo? Agora tá em full screen. Tá pegando toda a tela certinho, né? E aí, aqui embaixo, tem as configurações, ó. É. A de scanline, né? Full scanline. Ficou horrível. A de 50% scanline. 25% scanline. E as outras configurações aqui, que eu acho que são mais bacanas. Essas super aqui, depois tem essa outra super. Eu acho que essa aqui, ó. Fica uma das melhores. Certo? Aí tá aí o emulador em tela cheia. Depois de ficar uma porrada de tempo tentando esse negócio aqui. Eu acho que assim, o vídeo pode vir ajudar a outras pessoas aí do grupo. Agora eu vou carregar o jogo. Ó. E outra. Essa é a função mesmo. Esse emulador. É o 1.42. Que é a versão única que joga. Da versão mais nova que tem o internet liberado, né? Que é o Netplay. Tá aí pra vocês verem aqui. Dá pra acessar a internet. Aí eu vou lá em game. Vou carregar um jogo. Vou botar duas pra cima. Duas pra cima. Vamos 2.000. Vou colocar um tradicional aqui, que é o Super Mario World. Super Mario World. Mas eu não cliquei aqui, né? Tava lá no diretório. Super Mario World. Super Mario World. Super Mario World. Vou colocar a versão U. E tá aí. Super Mario World. Em tela cheia. E aí que bacana. Depois de muito tentar. Depois de muito... Depois de muito tentar. Depois de muito ficar insistindo. Pra ver como que faz. Essa é a solução que eu achei pra poder jogar em tela cheia. Assim. Em outro emulador fica um pouquinho melhor. Fica um pouquinho mais bonito. Não tá feio. Tá bacana. Tá bem jogável pra você ver. Né? Ontem o War ficou bravo. Que queria jogar tudo quanto é jeito. Mas desculpa aí War. Ele queria jogar o Kiberty. Kiberty. Kiberty Superstar U. Agora sim. O emulador tá configurável. E pronto pra jogar. Ó galera. Desculpa por ontem aí. Desculpa aí JC. Desculpa Marvel. E desculpa o War aí. Por... Por não conseguir. A jogatina de ontem. Mas aí hoje eu consegui. Agora tá prontinho. O emulador tá fino pra... Pra jogar uma CAD. Até mais galera. Tamo junto. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.